E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube E como agora tá chegando a final da Supercopa da Alemanha Eu sou torcedor do Bayern de Munique e trouxe aqui um torcedor do Borussia Dortmund Então já vem pra cá o goleiro gringo, torce pro Borussia Dortmund, meu pô E aí galera, beleza? Aqui é o goleiro gringo, vim representar hoje o Borussão Aqui a gente ganha Vamos ver, mano Desafios de futebol envolvendo os lances entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund Nós vamos tentar recriar algumas jogadas e vamos ver no final quem ganha vai ter uma pontuação aí E já vamos tá fazendo a prévia da grande final, beleza? Vão ser três desafios de três chutes Primeiro desafio vai ser aquela falta que o Marco Reus bateu e o Neuer fez uma defesaça Vamos ver quem pega hoje, porque temos dois goleiros O segundo desafio vai ser o shootout aí, que vamos tentar recriar o gol que o Robben fez na final Que o Bayern de Munique acabou levando, todo torcedor do Borussia Dortmund lembra dessa E o último vai ser penalidade, que foi o gol do Borussia Dortmund na final, beleza? Então, bora pro desafio, vamos ver quem ganha Então, galera, o primeiro desafio será o seguinte Será igual vocês viram o gol de falta do Marco Reus, que o Neuer acabou pegando E as regras que a gente vai colocar nesse desafio vai ser o seguinte O goleiro vai ser obrigado a ficar mais pra esquerda E o jogador vai ter que bater dali, neste canto Como se tivesse uma barreira imaginária Mas ele pode bater tanto no alto quanto no baixo, beleza? Então, bora pro primeiro desafio, o goleiro gringo vai começar Então, galera, o Borussia aqui vai começar batendo Tentar meter por cima da barreira já logo pra garantir esse primeiro gol e ir pra cima Caraca, que defesa! Eu não tava aquecido ainda, hein? Primeiro chute do dia Mano, meu, o Neuer de capacete voou na bola Caraca, que defesa, pé Então, agora tá uma defesa pra ele e um gol pra mim Temos que fazer agora, porque daí vai ter que garantir no gol Por baixo da barreira, a lá Ronaldinho Gaúcho Aí, Ronaldinho, se tiver vendo, vem pro Borussia, vem Fiz uma bela defesa No segundo chute ele fez um golaço E esse terceiro eu acho que dava pra pegar Agora eu tenho que pelo menos fazer dois gols pra levar esse desafio Então, galera Vamos aí pros meus três chutes do primeiro desafio Preciso fazer dois gols, hein? Vamos lá A pingadinha Se o Royce tivesse batido a bola pra pingar na frente do goleiro Com certeza eu tinha feito aquele gol, hein? Segundo chute, vou tentar bater forte Chegou na bola O Enderfellen Boa Essa daí se inspirou no Enderfellen Pra quem não conhece esse goleiro Das antigas pegava muito, hein? Então pega lá Caraca, que defesaça Mão trocada Bate forte, velho Que isso É louco que bate Que batida, galera Pô, se o Royce tivesse batido assim, tinha sido gol É louco, velho Então, galera Esse foi o primeiro desafio Agora a gente vai pro segundo Churout, né? É Churout tentando recriar aí a jogada que o Robin fez na final, beleza? Agora eu tenho que ganhar Porque se meu Baier ganhou Bora Às vezes a gente esquece que é goleiro, né? E acha que consegue fazer o que o atacante faz Quem assiste muito os DVD do Neuer Tá ligado que ele é bom na saída de gol Vamos ver se eu consigo fazer o que ele faz Aqui tem eu Manoel Neuer Vamos 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 Ninguém falou essa regra do rebote Não tomei nenhum Tenho chance de ganhar o segundo desafio E levar tudo pro último Então, galera Deu uma pipocada agora na segunda Quis fazer o que não sabia Tem que defender agora Pra ver se consigo garantir nessa daqui Ou se ele ganhar Tem que garantir nos pênaltis Que pressão é com nós, né? Robin Aqui, ó Ganhou a tinta Ganhou a tinta O Robin, ele é canhoto Eu quis bater com a canhota Tirar ali perto do goleiro Mas não deu certo Ah, não quer sair Não quer sair Tá lá Ganhei o segundo desafio Agora vamos pro terceiro Penalidade máxima Quem pegar mais pênaltis Ganha o desafio Meu Deus Pelo menos tô conseguindo Que o Borussia tá conseguindo as vidas Tô levando o jogo pros pênaltis Pra decisão É o que eu falei, né? Na pressão a gente tem que crescer Manoel Neuer Pegador de pênaltis Tem que representar ele Vamos fazer alternadas agora Não é mais três de uma vez Então O que eu falei Pressão tem que ser com nós Vambora É lá em cima O goleiro não chega Caraca, velho Pênalti num alto Um tiro Agora eu tenho que fazer O pênalti perfeito Batida do Lewandowski Filma ele lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou bater esse Que daí eu já faço Ou não, né? Se eu errar esse já é Mas daí deixa tudo pro último E daí o último eu tenho que pegar E se você fazer o último Você ganha Beleza, vambora Pressão Então galera Eu preciso fazer Porque se eu errar Eu perco o desafio E o Bayern de Munir Tem que ganhar aqui no desafio E tem que ganhar também na final Beleza? O Bayern fez uma belíssima campanha E eu tenho que pelo menos Representar o time aqui Bota o terceiro que é esse, rapaz Bola do lado, o goleiro do outro Igual ele falou Pênalti perfeito Está tudo nos pés do nosso amigo E nas minhas mãos Agora Eu achei que ia garantir ali na defesa Tinha que matar agora o jogo Maior da Alemanha Ae Julião A camisa está te esperando, hein? A camisa está esperando o Julio Não, maior da Alemanha não Maior da Alemanha é essa aqui, ó Não, não vai ficar bonito essa camisa Não, não vai ficar bonito não Não, vai ficar horrível Mas pelo menos o Bayern de Munique Perde aqui Mas vai ganhar na final pelo menos Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Quem tem mais campeonato alemão? Até sempre complica Então galera Esse foi o vídeo O castigo vai ter lá no meu Instagram Arroba goleiro de capacete Vai estar escrito aqui E qual é o seu Instagram, Rafael? Rafael, underline S12 Eu estava aqui Infelizmente o Bayern perdeu Mas ganha no futebol de verdade Beleza? Valeu, falou e tchau E aí E aí E aí E aí